Ah, o cara pegou o Shaco, velho. Vou jogar de Kha'Zix full letalidade. Eu acho que o item do dash pode ficar bom nele, velho. Mano, o Drak é bom, mas eu acho que é legal pra, tipo, velho, fazer play, tá ligado? Nem vi onde o Shaco startou. Vem, amigão. O game está rota. O Shaco fez três campos em cima, guys, e ganhou o top. Algo que ele conhece, tá ligado? Fico imaginando o dano isolado que eu dou no cara se eu fechar o item. Jubileu sem freio. Agora começa a mágica, hein, guys? Nossa, Kha'Zix peci esse item. Será que fica maneiro? Vamos lá. O que tu achou dos novos itens? Pro Chaco, achei Pog. Mas o meu preferido é esse aqui. Pelo buff de 15% de dano e pelo buff mítico. Ai, trolei, velho. O que a Riven tá fazendo aqui, mano? Se for que não vale a pena eu começar combando com esse item não, velho. Cheitado, hein, velho. Na moral. Mano, o combo full da Kali é muita bullshit. Ai, burro. Porra, assolado pra esse cara, mano. Mano. Ai, eu tô fazendo merda atrás de merda, velho. Tá na hora do FIFA, eu achei. FIFA é a raiz Pog do Krog? O Kha'Zix é meu pai contra o Chaco, velho. Mas, velho, a minha chip é 50-50, né, velho? Eu que tô jogando mal, meu. Tem Ward em tudo, velho. Caralho, tem Life Steel na Ward? Desde quando? Eu vou abrir o E, mesmo. Não tô afim de coisar o W. Não vou nem fazer LW ainda, velho. Vou fazer de quarto item esse pá. Queria matar os dois, devia ter ido Nanami primeiro. Outro item, será que fica Pog pro Kha'Zix? Ou eu faço a Yomu, porque eu vou fazer a Yomu pela mobilidade. Ah, velho. Não queria... Deixar o bagulho bater, mas é a vida, né? Ele sobeu. Uff. Ah, esse item é pica, velho. Ué, pra onde ele foi? É, ele veio pra trás, mesmo. Despertinho. Telo? Ah, eu vou fazer full letalidade, mano. O time dos caras lá tá pra papelzaço. Vou sair o Mu aqui da melhor forma, e é isso aí, guys. Muito bueno. Só pra fazer Baron em drag. Chakt sola fácil. É, só que eu solo ele fácil também. Se eu pegar ele esrolado, ele toma em carro. Cara, agora eu faço esse item aqui e fica roubadaço. Vai dar CDR, vai dar slow e penetração. E dar lentidão no W opado dele, que é muito cheatado, guys. O W já dá muito slow, vai dar muito mais. A terceira evolução do Kha'Zix eu boto no W. Eita, não cliquei. Tomei CC de alguma coisa. Bom, vamos já. Já voltamos. Tinha que ter o emote pra mijada. True. Nossa, eu vou muitas vezes no banheiro ao dia. O emote da mijada ia ser genial mesmo, velho. Ia não. É genial. Só fazer. Gigi. Sogrinha. Eu vou economizar a luz aqui também, que tá foda. Vou cortar aqui uns gastos aqui, velho. Ó, caro, velho. A luz subiu, a água subiu. Cara, será que eu faço aquele item com colheita ou com Thunderlord? Eu acho que Thunderlord dá mais dano que colheita, né? Eu vou só ligar o LED aqui, ó. Pronto. Começar a streamar assim, o que vocês acham? Bom, pelo menos o LED economiza mais que as outras luzes, né? Isso vai ser divertido. Deixa eu ver. Caralho, o maluco é brabo. Caralho. Tem umas luzes que são mó lixo, né? Mas tem umas que fica... Vai ficar gato. Ó, os caras invadindo. Boa. Esse aí sabe. Boa. Esse ali, manja. Foi call dele? Vai lá. 30. Ahahahah. Ele deu out F4, rau, 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 rau. Ai, 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 meu coração vai explodir, vai sair do nariz, velho. Não, nem fudei ele, que ele quitou, velho. Cacá, 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 cacá. Mano, o maluco só quitou, foda-se. Ah, velho, vou reportar o Lee, mano, só porque ele fudeu meu vídeo, mano. Eu ia amassar muito vocês, sim, mesmo. Ia sim, pô. Ih, caralho, é o Pimp. Acho, 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 acho. Agora vem o grande teste. Eu acho que com esse item, eu dou IK sim, velho. Ah, é, vai ter tanto pro player morrendo pra esse combo. Já tô até vendo. É, aí é foda. Quando não pega a passiva é foda. Eu odeio esse narigudo, cara. Cacá, 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 cacá. E a Tiamat pro Chaco, morreu? Morreu. A Tiamat era bom porque além de ajudar a cleanar na jungle, dava pra cancelar um auto-ataque, né, com ela. E procar a Thunderlord, pra quem usava a Thunderlord na época, antes de nerfarem muito o Chaco. Testa aí. É, mais ou menos. Ah, mas anyways, ele é difícil de IK, velho. É um campeão que estaca muita vida. É que quanto mais item eu vou fazendo, mais letalidade eu vou ganhando. Então se pá, que late game, esse combo fica imoral, velho. Conforme eu vou, é, escalando, eu vou dando mais dano. Mas só de ver o EZ morrendo já valeu. Caiu contra o lendário, em pimenta, não aguentou e foi chorar no banho. Cacá, 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 cacá. É engraçado demais. Ai, mas esse lance foi amassado. Se a Tiamat morreu, ruxa a bota. Então vamos lá, amigão. O Windows Defender antivírus não encontrou nenhuma ameaça desde o último resumo. Pô, porra, isso agradece. Bom, vou lá, amigão. Tirar a Tiamat, certo? Mas em compensação, o Chaco agora automaticamente já está aqui na Django com o Talismã. Então ele não tem mais tanto aquele problema de fazer galinha.